Amor, amor, se você quiser Eu vou, basta a chinela O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te vejo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Apaixonado mesmo, não dá pra disfarçar Teu cheiro, teu corpo me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor E de fazer amor Amor, amor Se você quiser Posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Amor Se você quiser Posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor E tu me forró O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te vejo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Apaixonado mesmo, não dá pra disfarçar Teu cheiro, teu corpo me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor E de fazer amor 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 Se você quiser Posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor 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 Se você quiser Posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor 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 Obrigado.